Júlia, você ficou maravilhosa! Obrigada, mamãe. Estou me sentindo adorável. Ai, como é bom me sentir rica novamente. Ai, Júlia, você não tem jeito mesmo, hein? Não, não, não é nada, não, Rislaine. Eu estou resolvendo um problema minha aqui com o senhor Barriga, mas tá bom. Deixa eu ir lá ver. Para onde eu, minha menina, vamos agora? Pois é, dona Peia. Eu não posso mais esperar. Eu tenho os meus compromissos. Como assim? Oh, minha filha, é por causa do aluguel. Eu não queria te falar, não, mas a gente está atrasado. A gente tem que sair dessa casa porque o aluguel está atrasado seis meses. Então, o que, mamãe? Ei, mamãe, tive uma ideia. Nós vamos pagar esse aluguel. Como assim, minha filha? Você não vai conseguir arrumar esse tanto de dinheiro? Ei, moço, pode ficar tranquilo. A gente vai pagar esse aluguel. Só nos dê uma chance. Nós vamos fazer slime para vender, mamãe. Fique tranquila. Nós vamos ganhar dinheiro com isso. Minha filha, onde você está com a cabeça, isso não vai dar certo, minha filha. A gente precisa de muito dinheiro. Então tá, dona Peia. Pela garotinha, vou dar mais um dia para vocês, mas apenas um dia. E amanhã retorno para receber o meu aluguel. Fique tranquila, mamãe. Eu já fiz isso. Vamos, minha filha. Faz os slime aí para a gente nós conseguir dinheiro. Então eu já vou colocar na cola aqui. Vou ter que fazer o meu slime bem grande porque eu vou dividir ela em vários pedaços. E amanhã retorno para a gente que eu vou dividir ela em vários pedaços. E amanhã retorno para a gente que eu vou dividir ela em vários pedaços. E amanhã retorno para a gente que eu vou dividir ela em vários pedaços. E amanhã retorno para a gente que eu vou dividir ela em vários pedaços. Vamos vender todas essas slimes Já escolhi o primeiro pedaço da Base E eu vou pintar ela Ela vai ficar azul Eu vou querer muito azul Ai Ai Eu vou pintar ela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá barato, tá barato. Ei, moço, ei, moço. Compra uma slime aqui pro seu filho. Aqui, ó. Slime muito boa. Só cinco real. Leva pro seu filho, moço. Ah, obrigado, viu? Então, até a próxima. Ó, minha filha, eu acho que esse trem não vai dar certo. Calma, mãe. A gente começou agora. Vai dar tudo certo. Slime, slime, cinco reais. Ei, moço, slime, cinco reais. Compra aqui da nossa mão. Slime? Ah, slime. Só um daqueles negócios de YouTube que tá fazendo muito sucesso. Leva pro seu filho. Pra quem você quiser, ajuda a gente a pagar o aluguel. Ah, tá. Eu acho que eu vou querer uma. Que cor que tem? É, tem laranja, tem roxo, tem azul. Ah, me dá. Pode ser essa laranja mesmo. Tá, muito obrigada, viu, moço? Obrigada. Obrigada a você, querida. Tchau. Boa sorte, tá? Tchau. Ô, mãe, consegui vender uma. Vender um. Então tá. Vamos começar a vender mais, minha filha. Vamos lá. Slime, cinco real. Vamos continuar. Ai, tá muito sol, tá muito quente, mas eu tenho que ir, né? Eu preciso pagar o aluguel. Se Deus quiser, eu vou conseguir perder todas essas slimes. Slime, slime. Cinco real. Tá baratinho, moça. Júlia? Aquela não é a dona Pinha? 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 Obrigado.